Evangelho de São João capítulo 1 versículos de 47 a 51 é o dia dos santos anjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael os arcanjos O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Evangelho de Jesus Cristo segundo São João Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade E Natanael perguntou De onde me conheces? Jesus respondeu Antes que Felipe te chamasse Enquanto estavas debaixo da figueira eu te vi E Natanael respondeu Rabi, tu és o filho de Deus Tu és o rei de Israel E Jesus disse Tu crês Porque eu te disse Eu te vi debaixo da figueira Coisas maiores que esta Verás E Jesus continuou Em verdade Em verdade eu vos digo Vereis o céu aberto E os anjos de Deus Subindo E descendo Sobre o filho do homem Palavra da salvação Glória a vós Senhor Olha este último versículo que nós Rezamos hoje Nos remetem realmente a esta celebração que a igreja Faz Nesta sexta-feira Na manhã Ou seja A graça de celebrar Os arcanjos Miguel Gabriel E Rafael Nós estamos Contemplando a presença Angelical dos anjos Dos arcanjos de Deus No meio de nós É isso que é celebrado Eles estão em nosso meio A primeira coisa importante de dizer É que nós não podemos perder a visão do sobrenatural Porque nós estamos muito acostumados com as coisas do mundo Com as realidades humanas E a gente vai realmente se envolvendo com as coisas humanas E acabamos nos esquecendo Ou deixando em segundo plano Esta que é uma realidade A realidade espiritual Que é tão presente Que é tão real no meio de nós Está aí Nesse momento Ou você crê Ou não O Senhor está em nosso meio Porque Ele prometeu E pela fé nós sentimos a sua presença Então É aquilo que os olhos não conseguem ver Essas realidades invisíveis Que estão no meio de nós E por mais que Se façam figuras Imagens dos arcanjos Eles não tem aparências humanas Eles são realidades espirituais Então Quando nós precisamos Conversar com o nosso anjo da guarda Quando nós precisamos Invocar os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael Mas não precisamos necessariamente Ter a imagem deles perto de nós É claro que Onde Você tiver Claro que ajuda A lembrar A recordar Que eles estão presentes Mas eles são realidades espirituais maravilhosas São criaturas Criadas por Deus Para a glória dele primeiro Então Não nos esqueçamos disso Os anjos estão para glorificar a Deus E a função deles É a glória de Deus Mas todo anjo É mensageiro É presença de Deus Junto a nós Todo anjo É aquele que traz Deus Para o meio de nós Para dentro da sua casa E é isso que faz No meio de nós Os arcanjos Miguel Gabriel E Rafael O maior deles E o mais conhecido O mais citado pelas escrituras É justamente aquele que Nos defende Contra as insídias do maligno Contra as maldades do maligno Que é São Miguel São Miguel arcanjo É esse realmente Que combate E às vezes nós esquecemos disso Hoje ainda eu conversava Com uma amiga minha Que também é da área de educação E ela estava falando De uma situação envolvendo Um garoto que é muito agressivo E um garoto que Inclusive é coroinha Mas é como se ele Em algum momento Tivesse uma dupla personalidade Inclusive em relação a mãe Ele agride a mãe Ela até mostrou Uma filmagem Um vídeo De um momento De um momento dele De agressividade Que você percebe Que até o semblante dele Está transtornado Eu falei duas coisas Para ela Primeiro Que reze a coroa das lágrimas Que é uma oração De exorcismo Rezemos todos os dias Pelos nossos E se você conhece Pessoas que estão passando Por situações Do gênero Recomende que reze Todos os dias A coroa das lágrimas Você já recebe No folhetinho Da coroa das lágrimas Essa promessa De Nossa Senhora Contra As armas Do inimigo Ela venceu E segundo Rezar Justamente pedindo A proteção De São Miguel Arcanjo Quando você sentir O poder do mal Aí no seu trabalho Aí na sua casa Aqueles momentos Que parece que a situação Azeda No ambiente Invoque São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo Significa Deus no meio De nós Combatendo O poder do mal E no meio do mundo Que nós vivemos Há muitas doenças Muitas enfermidades Então olhemos As situações Que nós estamos Vivenciando Hoje no mundo todo Endemias Enfim Realidades E enfermidades Do corpo Da alma Do espírito Pessoas perturbadas A saúde de Deus Se chama Rafael É o anjo Da cura divina Invoquemos São Rafael Para situações Envolvendo a nossa saúde Invoquemos Essa presença Da cura de Deus Da medicina De Deus No meio de nós Porque Deus Nos quer curados Deus nos quer Restaurados Porque na eternidade Nós seremos plenos E São Rafael É aquele que nos dá A luz Da cura divina Peça São Rafael E temos A outra figura De São Gabriel E nós sabemos Que a maior Tragédia Humana É a comunicação Nós não Sabemos Nos comunicar Muitas vezes Uma comunicação Desencontrada Ela degenera Ela desanda Uma situação De relacionamento Não sabemos Nos comunicar Uns com os outros E nós não Deixamos Que a comunicação Da graça De Deus Esteja em nós E por isso Há tantos atropelos Tantos Desentendimentos Ofensas Desavenças Porque houve Uma má Comunicação Ou às vezes Nem houve A comunicação Então A comunicação divina Se chama Gabriel Invoquemos O arcanjo Gabriel Para que Deus Nos comunique Nos comunique A sua graça E para que Nós sejamos Também Comunicadores Da graça Dentro das nossas Casas Nosso ambiente De trabalho Em nossas Comunidades Enfim Comunicadores Da graça De Deus Com esse auxílio Da presença Amorosa De Deus Que é o arcanjo Gabriel Deus está No meio De nós E seus anjos Estão a serviço Da sua glória Da sua comunicação Da graça Da sua comunicação Do amor Em nosso meio Essa palavra É muitíssimo Para mim Eu tomo posse Dela Mas essa palavra É para você também Se você se sente Tocado por ela Quem sabe Você ainda não Vivenciou Adequadamente Essa realidade Dos arcanjos De Deus Em nossa vida Espiritual É tempo É o momento Vamos Saudar Nossa Senhora Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida Doçura Esperança Nossa Salve Salve A vós Bradamos Os degredados Filhos de Eva A vós Suspiramos Gemendo Chorando Neste vale De lágrimas Eia pois Advogada Nossa Esses vossos olhos Que os misericordiosos A nós Ouvir E depois Desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito É o fruto Do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas De Cristo Mantenha suas mãos Estendidas Em direção A sua tela Por todos os irmãos Que hoje Trouxeram aqui As suas intenções Que estão orando E aqueles que vão Em outros momentos Orar Pai Santo Deus Eterno Nós clamamos Pai A vossa graça Pela intercessão Da Virgem Maria Que pelo poder Do sangue De Jesus Ó Pai O Senhor Possa acolher Esses pedidos Que estão sendo Feitos aqui Vários pedidos Pela sua Pedido Chegando pelas Suas famílias Vários pedindo Por situações Financeiras Por pessoas Que estão Detidas Por pessoas Que estão Enfermas Por pessoas Que passaram Por cirurgias Por pessoas Que estão Preocupadas Por aqueles Que fizeram Exames E estão Aguardando Resultados Pai Nós os pedimos Hoje Que o Senhor Libere Unção de milagres Unção de curas E de libertação E que o Senhor Acolha Esses pedidos Que eles mesmos Vão fazer Nesse instante Faça aqui Meu irmão E minha irmã O seu pedido Ao Senhor Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós São José Rogai por nós Que o Senhor Nos abençoe Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Salve Maria E valei-nos São José E nós pedimos Aos irmãos Que estão passando Pela primeira vez No canal do Youtube Se você não é inscrito ainda Que você por favor Clique aqui embaixo Em inscrever-se Procura ali Vai aparecer Inscrever-se Você clicou ali Já está inscrito E também Aparece um sininho Você clica no sininho Que é para você receber As informações As comunicações Todas as vezes Que tiver novidade No canal E graças a Deus Todos os dias tem Tá bom? E da mesma forma Clique no like Né? Esse dedo de positivo Que está aí Esse joinha Clica aí E coloque alguma coisa Nos comentários Que a plataforma Utiliza isso Para distribuir Para mais pessoas E assim A palavra de Deus Vai atingindo Cada vez mais Irmãos Em outros lugares Até amanhã Com a graça de Deus Eu e o Cláudio Fazemos este momento Ao vivo Às 18h30 Mas como ele fica Gravado No canal do Youtube Você pode fazer No horário Que for melhor Para você E também A gente pede Que você Se foi bom Para você Este momento De oração Compartilhe Para os seus amigos Lá no grupo Lá da família No grupo Lá da firma Né? Isso mesmo Vamos proclamar A palavra de Deus Muito obrigado A todos vocês Que a graça do Senhor Esteja na sua vida Amém